Chegamos ao Terminal Padre Pelágio antes das 8 da noite. O horário de pico já tinha passado. Essa hora até que é melhor, mas cedo aqui não dá para nem entrar, tem dia. Bom, a gente vai acompanhar a viagem do pessoal até Goianira, porque a gente recebeu muita reclamação, inclusive dizendo sobre a questão da segurança dentro dos ônibus até lá em Goianira. Então vamos acompanhar e conversar com os passageiros para saber o que eles estão achando dessa viagem. E com todo mundo que a gente conversou foi a mesma história. Roubo, toda hora chegando assaltando, arrastando, é muito complicado. Não tem jeito, fica todo mundo com medo. Fica, fica muito inseguro. Não tem segurança nenhuma aqui. O que o senhor já viu acontecer? Roubo aqui dentro, a maioria é roubo, arrastão, entendeu? Aí a gente fica nesse sofrimento, não tem segurança. A situação fica pior ainda quando o ônibus chega na rodovia. Já vi o uso de drogas constantemente. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus, dentro do axão. Passando a barreira depois não tem limite. É mesmo, depois que passa a polícia... Depois que passa a barreira aí você tem que abrir as portas, tem que ficar na janela, porque ninguém aguenta ficar aqui dentro. Vindo para Goianira depois que passou a barreira é só Deus na vida da gente. Porque é perigoso mesmo, não tem jeito. Esse homem foi esfaqueado dentro do ônibus. Olha o tamanho da cicatriz nas costas dele. Eu reagi e ele fugiu, ele me furou, eu fui para o hospital e ele foi embora, rapaz. E isso foi sorrindo agora de noite? Era 9 horas da noite, lá no Imperial. Nesse ônibus aqui? Nesse ônibus. O pessoal disse que hoje a gente deu foi sorte, porque está dando pelo menos para andar aqui no corredor do ônibus, o que não acontece dia nenhum da semana, não é não, meu amigo? Isso aqui está sempre cheio. Sempre cheio, exatamente. A partir das 6h às 7h da noite é lotado. Hoje é porque você está aí hoje, né? Mas... A gente deu sorte. Sorte, muita sorte. Porque eu mesmo até fico surpreso, porque eu não adiciono esse horário vazio de recrutar, né? Aqui, geralmente, todo dia, você estava falando que como é que vocês vão aqui mesmo? Bem apertado, bem... um grudado no outro, espremido mesmo. É igual o sardinha em lata, é a mesma coisa andar aqui. Ir sentado, então, é muito raro. E geralmente você vai sentado? Não. Geralmente vai em pé? Toda vez, é muito raro ir sentado. Hoje deu sorte, então? Deu sorte. Os criminosos aproveitam o ônibus lotado para roubar. Eu já perdi dois celulares aqui dentro. Dois celulares? É, já levaram do meu bolso. Levaram do seu bolso sem servir? Não, eu vi, mas eu vou reagir. Quem trabalha o dia todo e pega o ônibus para voltar para casa fica revoltado. Principalmente porque vem aumento no preço da passagem por aí. Falando que é 4,5 para a gente pagar, eles que tem que pagar a gente para andar nessa giringonça aqui. Você viu aí? Nada para essa bolsa. Nada. Bom, depois de 50 minutos, a gente chegou aqui em Goianira. A viagem foi até tranquila, né? Em relação ao que o pessoal está acostumado a passar aí todos os dias. Mas o que a gente percebe realmente é que as pessoas precisam de um pouquinho mais de cuidado e de mais atenção para poder sair de Goiânia e voltar para casa. Mais ônibus, com certeza. E a segurança também, né? E a segurança também, que está sendo muito assaltado dentro do ônibus.